Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidindo, alarga tudo e para Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A sua hora chegará A sua hora chegará Que é o teu lugar Que é o teu lugar Quem mandou você parar? Que é o teu lugar Vocêatura, o teu lugar Que é o teu lugar Que ele tenha